Vamos fazer um teste então, alguns testes então, com os chumbos do Aldori, eu agora vou experimentar os 35 grãs. Aqui, a carabina é a Impact MK2, vamos meter uma Hawksidewinder, um crony e vou mandar o drone lá para conferir. Latinha de coca a 235 metros, medidos pelo Ranger da Bushnell. Vamos lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho